Música Boa tarde pessoal, como é que vocês estão aí? Gente, acabei o joguinho agora gente, não sei que milagre Gente de Deus, olha aqui pra vocês verem Minha mão tá suando Tô suando Tá calor, vida? Pelo amor de Deus, né? Ó gente, mas graças a Deus, ó, tá vindo um ventinho Às vezes pode vir uma aguinha, né? Sei não Tá bem quente, tá gente? Tô até com medo das minhas florzinhas, tô querendo aguar elas Porque o sol parece que baixou, né? Aí eu aguo elas Agora pessoal, eu vou lá Ajeitar o banheiro E vou passar uma água também gelada E vou colocar a pérola na tampa do vaso Tá? E vou tá gravando o vlog agora E depois vou pegar nesses dois tapetes, tá? Vou pegar as cores, o chocolate já tá aqui Esse camulho só vou levar pra lá Porque eu vou tá gravando Tem que pegar o chocolate Mas ele tá fechado Eu usei, né gente? Pra fazer um tanto de base Com esse chocolate aí Ai, ai, que canção E o verde e água Que eu vou pegar pra fazer Com esse aqui, tá bom? É Ou eu já pego no amarelo, gente Porque no amarelo é o modelo Lucivana com o Bico Sofia É bem mais rápido de fazer Esse jogo Preto com o amarelo Ele lá vende também Ou eu já vou pegar nesses daí, ó Tá bom? Com preto Também, deixa eu ver se é o modelo Sônia É o modelo Sônia mesmo Esse bico é mais demoradinho Do que o Bico Sofia, tá pessoal? Tá aí secando É Agora vai vendo essa cor linda aí Que é o chocolate Pra vocês não ficarem olhando pro piso, né? Pro povo não reclamar Ah, eu tô ouvindo a voz da libertação Na Rádio Deus e Amor Aí se eu for fazer o preto, gente Eu tenho esses de 800 gramas Que eu de um quilo nem quero abrir Porque eu acho que eu vendi tudo Mas não tem problema, gente De 800 gramas eu adoro também E aqui tá bem escuro, mas Ó, esqueci de guardar a minha blusa Aí eu vou ter que fazer o quê? Tenho que guardar esse vermelho Mas eu acho que eu esqueci De passar uma pequena colinha na etiqueta Porque esse daqui vai lá pra casa da minha família, né? Então tem que colocar a etiqueta É, não colei não Cadê a cola aqui, gente? Olha, pessoal, sumiu a cola A cola de silicone, vocês não viram? Ah, sumiu mesmo Acho que sumiu, pessoal Aqui é coer Aqui, gente, ó Vou usar essa Vou colar aqui e venho Solta calor aqui Então, esses panos aqui Vai ficar aqui por enquanto Olha, que lindo esse canado, né? Tá igual a amarela, tá predileto Aí eu colei aqui, ó Aí vou deixar aqui em cima da cama Até colar Gente, como ficou bonito essa cor Eu gostei Ficou chique Vou deixar aqui colando Vou ver se não vai ficar torta Olha, pra vocês verem que lindo Então, tá vendo, pessoal? Aí agora aqui Esse daqui também eu vou guardar Agora, gente, eu usei nesse daí O rosa neon Tá aqui dentro desse Desse balde aqui Ali, ó E eu usei nele Naquele jogo peludinho Camurça e o chocolate que tá ali Eu vou ver se eu consigo pegar ele Esse vermelho é esse camurça Que é fio 8 Que eu gravei o vlog Eu preciso levar esse camurça pra lá Que é ele que eu vou usar Na próxima produção Aqui, gente, ó Eu acho que esse daqui Não dá pra fazer o joguinho Preto com amarelo, não, ó Ó Ó Se você não der a luz Mesmo calor Se não, vocês vão ficar tudo escuro Por isso, gente Tô achando que vai chover Porque escureceu de uma hora pra outra Se Deus quiser, né, Deus? Podia mandar uma chuva? Podia não Pode, né? Pode mandar uma chuva aí, gente Manda chuva, Senhor Ó, pessoal Esse amarelo aqui É da Eco Brasil, né? Aí eu pensei Será que vai dar? Porque pode ser parecido Mas não é igual Ele é mais claro Do que o da Da predileta Eu queria abrir um Mas tô em dúvida De qual eu abri Acho que eu vou abrir o fio 6, né? Só pra ver se a cor é igual, tá? Eu vou abrir o fio 6 Porque fio 8 eu tenho da FFA Vou abrir um já pra mim Aí nós vamos tirar a prova do zero Mas eu tenho certeza Que esse aqui é um pouquinho mais escuro Vamos ver Abrimos, gente Que vê, tá? Não adianta ficar vendo por cima do rótulo, não Que esses plásticos aqui enganam Não sei porquê, tá bom? É Vamos ver aqui, ó Esses plásticos enganam Eu preciso pegar uma tesoura aí Isso aqui não deu certo, não Aí agora vai abrir Eu cortei um barbante Olha aqui, pra ajudar, né? Olha lá pra vocês Cortei o barbante aqui Ah, mas não tem problema Tomara que seja bem no começo Vamos ver Vamos ver, vamos ver É, foi mesmo Bem no começo Então agora vamos tirar a prova do zero aqui, gente Se for igual eu começo com esse Porque aí eu não preciso ficar Ah, gente, olha lá Mesma coisa Estão vendo aí? Estão vendo aí? Mesma coisinha, ó Estão vendo? Guarzinha, gente Guarzinha Legal Vou começar com esse da FFA FFA não Da EcoBasil E termino com o da PerdiLeto Gostou, pessoal? Gostou? Gostou? Tá vendo? Nossa, que contente agora Agora vou ter mais um amarelo aberto Um beca absurda, né? Em vez de abrir só um pouquinho Mas tudo bem, né, pessoal? Tudo bem Gente Então, ó Olha que lindo que ficou esse jogo Pode ser Já vou mostrar pra vocês Porque depois lá na sala fica ruim, né? Tô tentando acostumar Pra mostrar bonitinho aqui pra vocês também Igual eu mostro no crochê da Lu Ó, pessoal Que perfeição esse modelo aqui, né? É o modelo Sony Né? Esse aqui é o bicoroa repaginado Ó, que lindo Tá, pessoal? Eu tô encantada por essa combinação Né? Começou no escuro Terminou no claro Aqui tá a redinha Esse tapete aqui pode ser mini tapete, né, pessoal? Pode ser mini tapete Porque eu fico com 60 Tá bom? Ah, aqui Vou colocar a pele Oi Pode? Ah, cadeira Pra você jogar videogame? Pra pegar Ele vai roubar Pra fazer videogame, pessoal Pra jogar videogame Logo o filho tá aí O Joãozinho, pessoal Ele tá bem melhor Ele tá tão Tem hora que tem que pegar bem firme com ele Até a psicóloga falou Né? Por causa da interatividade Se a gente deixar fazer tudo que quer Aí nossa vida piora Então tem que sempre tá falando pra ele, né, gente? Porque A mente não ajuda a pensar tanto Aí a hoje Caiu a receita do remédio Graças a Deus Passei apertado, gente Um monte de gente tá comprando a rifa Mas pra me ajudar, né? É Mas também é boa a rifa, né, gente? O louco são 10 É Cone de 1kg, gente Ou 13 de 800g Já teve gente que falou que gostou, né? Que vai pegar de 800g Se ganhar Então eu gostei bastante, tá, pessoal? Gente, tô ajeitando o bico aqui Porque eu terminei e não coisei Mas depois que lava O bico coroa É o bico que mais se assenta, tá? Fica bem bonitinho mesmo É um bico A gente tem que puxar agora Que aí vocês acreditam ou não Peguem e lavam E faz que vocês aí ver Tá? Eu não preciso mentir Aí, ó É O bico coroa Fica bem assim, ó As pontinhas Fica certinho Fica tão bonitinho Não pontudo desse jeito Mas fica bonitinho E olha, pessoal Que lindo Esse modelo Sônia Olha que maravilhoso Tô sentando os pontos, gente Porque Porque eu não fiz isso, né? Fazendo pra isso ficar bem certinho Se vocês não souberam Já sabem Aí, pessoal Ó que lindo Falei aí Olha que maravilhoso, pessoal Ó Que maravilhoso, né? Olha os pontinhos da luz Ó Maravilhoso, né, gente? Ó Capricho da Zé Baida Essa Baida Vou se dar Mas eu amo o que eu faço, pessoal Eu amo, amo, amo Sou apaixonado pelo artesanato Não só o crochê, não Eu sou apaixonada pelo artesanato Tudo que é feito à mão A Lu gosta, tá? Um dia eu vou ter condições De ter muitas coisas artesanais Aqui na minha casa Tipo, gente Quem não gosta pra beijar flor e beber Eu já vi no Instagram Mas pelo estilo, né? O tanto de visualização que tem Deve ser barato Não, né? Porque quanto mais Vai pegando o nome Mais caro fica as coisas E o que acontece, gente? Aí Eu vi uma casinha de passarinho Gente, foi mais linda Nossa Mas não dá, né, agora No meu bolso não Aí, pessoal, tá vendo? Agora eu vou lá tirar foto Lá no banheiro Gravar o vlog E depois eu vou pegar Em alguma produção E eu volto mostrando pra vocês Já deixou o joinha pra Lu? Então deixa o joinha aí Que isso me ajuda muito, tá bom? É Vocês que não é inscrito Se inscreve, tá, pessoal? Ativa o sininho em todos Pra vocês não perderem o vídeo, né? É E beijos até mais tarde Oi, pessoal Que acabou de chegar aqui, gente Olha o novo amarelinho, gente Olha que lindo Vamos ver se dá pra vocês ver aí, gente Olha que perfeito É o amarelo ouro, né, gente? É o amarelo ouro Não é mais o amarelinho Agora vai ser amarelo ou cabrita Porque o amarelo é igual a minha cabritinha Pessoal, vou deixar pra gravar amanhã Pro meu celular não ficar sobrecarregado Já quero mostrar pra vocês O que veio, tá bom? Ó, pra vocês verem, gente Dessa vez eu não comprei nada pra mim, não Eu acho, né? Só os amarelos mesmo Que eu pedi o que tinha lá Acho que é quatro cada um E mais alguns pedidos Que eu já tinha pedido, né? Aí É, aí veio, né? E eu vou separar, gente Fio seis, fio seis Fio oito, fio oito E já vou separar os pedidos, entendeu? É, eu vou separar os pedidos Esse aqui que é fio seis É o chocolate Esse daqui é o areia Olha Esse daqui é o quinze É o preto Ah, não É o marrom café Aí esse aqui é o chocolate Acabou, tá, gente? Chocolate Não vai ter mais Esse daqui já é o dezesseis É o mostarda Nossa, gente Que mostarda lindo Nossa, tá bem vivo Esse daqui é o cru Alguém deve ter pedido Cinza Rosa chá Não sei mais ou menos pra quem é Esse daqui é o petróleo Esse daqui É o camurça Nossa, tem bastante camurça Camurça, deixa eu ver Nossa, gente Esse camurça é muito chique Da predileto Muito chique É uma cor Chique, sabe? Olha Bem chique Aí esse daqui também é camurça Tenho quase certeza É camurça Tá vendo? Três camurça E esse daqui é o Chocolate Nossa, chocolate bonito Gente Nossa, tá lindo E veio aqui os amarelos, né, gente? Os amarelos eu vou deixar até separado Dois, fio, oito É os últimos que tinha lá Desse amarelo Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês A diferença, tá? Olha Amarelo ouro E amarelo Cabrita Tá? É o cabrita agora E é, ó Ó pra vocês verem Tá vendo, pessoal? É amarelo cabrita Tá? E esse daqui é amarelo Deixa eu ficar na sombra aqui Pra ver se dá pra vocês verem É, esse e esse Então esse não é amarelo feio, não É, é bonito Gostei Ai, ai Vamos ver aqui, pessoal Nossa, tem bastante fio 4 aqui Que é da cliente lá de Que legal, gente Fio 4 eu nunca tinha visto É lá da cliente de 1, 2, 3, 4 4 É, esse daqui, pessoal É os últimos amarelo Que tinha lá Mas eu vendi um monte Meu aqui, né? Então não vai ter jeito, né? É, vou separando os pedidos E tem pessoas aguardando, gente Mais de 10 pessoas aguardando E hoje entrou em contato mais uma Eu falei, se sobrar Eu entro em contato Por quê, gente? Porque vendeu tudo Tudo Fora que eu mostrei no YouTube As pessoas das regiões Aonde que vende predileto Correram tudo pra comprar Esse amarelo que eu mostrei O povo não é bobo, não, gente Não é bobo, não É brincando, você vê, né? Ai, gente Esse aqui, então, é fio 4 Opa, falta abrir esse Ó, pessoal Veio o rosa Que as pessoas nunca viram Mas que rosa lindo Essa cor aí Que tá mostrando pra vocês A mescla É lindo, né? Então, bem, gente Agora vou separar Todos os pedidos ali Pô, volto com vocês Ó, o fio chegou E, ó, pessoal Ajeitei tudo aqui, ó Ó, pra vocês verem É bastante, né, gente? Só que muitos, gente Muitos, muitos mesmo Tá aqui, né? Os amarelos É, quer ver? Vou falar pra vocês A cor que eu vendi Eu vendi aquele salmão Que eu não vou usar agora E eu quero desocupar Os espaços aqui Um pouco Que eu quero guardar Outras coisas Aí tem também, gente Qual mais que eu vendi? É, não lembro agora Ah, eu acho que é aquele Roxo neon E, deixa eu ver E o vermelho É, o vermelho Eu também vendi E tem um chocolate Eu acho que é de 800 gramas Que tá aqui, ó Que eu também vendi Não devia ter vendido Porque não vai ter mais, né, pessoal? Mas tá bom, né, gente? Tá bom E tem essas cores Os amarelos, né? Que eu vendi Então, depois eu volto com vocês Que agora eu vou lá Pegar os pedidos lá fora E aí vim aqui ajeitar Bom dia, menina Tudo bem com vocês? Vim aqui finalizar o vídeo E mostrar, gente Que ontem eu fiquei tão cansada Mas, graças a Deus Eu consegui Aqui tá o pedido, tá, gente? O maior Que eu já vou Já liguei a impressora Falaram isso Tem que ligar o computador Pra mim entrar na Shopee Só que os pedidos da Shopee, gente Eu não pedi Eu não sei o que aconteceu Achei que eu tinha pedido E, ó, pessoal Hoje cedo consegui fazer Esse barrado coroa aqui Que a minha tia pediu Uns barradinhos maiores, né? Então, aí eu tô tentando fazer Consegui fazer hoje cedo Aí depois eu vou pegar nesse daí, ó Que só falta A carreira, né? Eu já fiz o caseado em volta E aqui tá os pedidos, pessoal Esse daqui vai comigo na viagem dia 2 E os restantes é tudo pra mim fazer, tá, pessoal? Aqui tem um Um, quatro Um, dois, três Quatro, cinco, seis, sete Oito Eu vendi um depois que Eu terminei, gente Porque me sobrou amarelo Aí tem mais esse e aquele, ó Que faltava eu medir e pesar E agora esse aqui eu tô empacotando, ó Tá vendo? E aqui, gente Esse aqui é o que eu vendi ontem Da Rô Ela comprou um Dois, três Peraí Tá faltando um de seiscentos gramas Fio seis Ela comprou todos esses fios seis aqui Deixa eu ver Olha, pessoal Tem um só aqui Aí eu falei pra ela que tinha três de um quilo Mas era fio oito, vocês acreditam? Não é fio seis Né? Tinha um fio seis aqui, pessoal Não sei o que aconteceu Ah, tá aqui embaixo o pedido dela Que susto, pessoal Olha Foi oi, mas tinha separada Aqui, ó Esse daqui são os dela Fio seis Fio seis E fio seis Falta mais um Deixa eu ver Aqui, ó Fio seis Tá? Tá tudo aqui É isso daqui que é dela Agora eu vou empacotar Tá bom? E é isso, meu vídeo, gente Eu espero que vocês tenham gostado Tá? Olha o tanto de amarelo Esse daqui agora É só pra vender, tá, gente? Só tem desses É... Fio oito Né? Só tem dele fio oito agora E fio oito é difícil de vender E os meus fios seis Eu não vou vender, tá, pessoal? Até porque, ó Ficou só três Aquela fileira primeira ali É fio seis As outras duas é fio oito Aqueles dois ali É fio oito, ó Vou mostrar pra vocês Então eu tenho que ficar com fio seis também Olha lá, ó Dois fio oito Né? E aqui, ó Vai ficar só um É um que eu abri E tem o de dois quilos Mas um vende pra parte Aí eu vou tá vendo certinho Acho que eu não vou vender mais, não Tá bom, pessoal? E ontem eu mostrei pra vocês Que eu fiz esse barrado também Tem que fazer os outros Que já estão Com o caseado adiantado Esse daqui é os dois pedidos Que ficou Que é da Shopee Tá bom, pessoal? É Deixa eu ver aqui Esse aqui é da Jaque Esse daqui é da Paula Também da Shopee É só esses dois, pessoal, mesmo Que ficou Que vou pedir essa semana, né? Então é isso, meninos Vai deixar o joinha pra Luton? Deixa o joinha Não sei se não é inscrito Se inscreve, tá, pessoal? Ativa o sininho de todos Pra vocês não perderem nenhum vídeo Eu já vou finalizar o vídeo com vocês Por quê? Por causa que Eu vou terminar de ajeitar aqui O Deijo vai levar E hoje eu tenho que ir lá no centro Eu vou lá pegar dinheiro no banco E vou estar pagando a loja 100, né? Antes que vence E é isso aí, meninos Beijo, tchau, tchau